Essa é a história de uma garotinha pobre que queria virar modelo Mas ela só vai conseguir se você que tá assistindo esse vídeo deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho Então faz isso tudo pra ajudar a menina a se tornar uma grande modelo Eba pessoal, então vamos lá pro centro da cidade Porque hoje vai acontecer o primeiro desfile de modelos aqui do PKXD, mano Porque essa nova atualização fashion tá muito, muito legal E vai ser aqui na casa passarela, galera Vão ter vários modelos, várias roupas novas e exposição aqui nessa casa e a gente vai poder ver tudo Vamos dar uma olhadinha pra ver se já tá começando? Porque eu não quero me atrasar, né? Ahn, não, acho que parece que tá bem vazio ainda Deixa eu olhar aqui por cima pra não atrapalhar nada Ó, tem um pessoal ali, aí não tem ninguém desfilando E os jurados também não tão aqui ainda Ai, ai, galera, que hora será que começa aquilo? Mas pera, parece que tem uma menina que tá chorando O que será que tá acontecendo ali embaixo, hein, galera? Vamos lá perguntar Isso tá com cara de ter algo estranho Será que ela perdeu o concurso? É, oiê É, menina, tá tudo bem com você? Ah, olá Não, não tá muito bem, não Ahn, por que não? O que que aconteceu? É que eu tô vendo aqui o desfile e tem tantas meninas bonitas com roupas bonitas desfilando E eu não tenho nada, eu não posso nem desfilar pra falar a verdade Ahn, por que você não pode desfilar? Todo mundo pode desfilar É só fazer a inscrição do evento É, mas eu só tenho essa roupa suja E não tenho nenhum vestido bonito Nem, nem, nem nada pra colocar no cabelo Ah, mas, mas você tem que ir do jeito que você tá mesmo É, nem todo mundo começa já de cima com roupas caras e tal Algumas pessoas começam com as roupas que tem E aí você, sei lá, se um dia você for uma grande modelo Você vai poder ter a roupa que quiser, não é verdade? Ah, não, mas eu sou pobre, eu não tenho dinheiro pra nada Então eu acho que eu ia passar vergonha ali em cima com essa roupa rasgada Lógico que não, né? Você não vai passar vergonha Eu tenho certeza que todo mundo ia dar risada de mim ali em cima daquele palco Nada a ver Até porque poucas pessoas entendem de moda hoje em dia Então as pessoas vão olhar pra sua roupa E mesmo que ela esteja um pouco rasgada Eles vão falar assim Ah, isso aí é moda Hoje em dia tá na moda usar roupa rasgada, você sabia? Ah, é que um dos critérios pra fazer o desfile é ter um vestido E eu não tenho vestido Ai, meu Deus do céu Então acho que você precisa conseguir um rápido E sei lá, evita qualquer coisa aí Algum baratinho mesmo Até porque o grande estilista de vestidos Jean-Pierre está vindo direto da França Pra vir ver o torneio de modelos aqui Nossa, sério que ele vai vir pra cá hoje? Sim, ele vai vir pra cá Ele já deve tá chegando Então se eu fosse você, ia correndo se arrumar Ai, nossa, tá legal Eu vou dar um jeito então de achar um vestido Pode não ser muito bonito Mas como você me falou, eu vou tentar Tá bom, boa sorte Eu vou vir ver você no torneio, tá bom? Tá, tá legal, obrigada Qual é o seu nome? Ela não falou o nome dela, galera Mas eu acho que não vai ser difícil de reconhecê-la Não é mesmo? Tá, ela deve ter ido conseguir um vestido Então o que a gente vai fazer agora É vir aqui atrás e fazer uma transformação da nossa roupa, galera Por quê? Porque basicamente Quem vai ser esse cara que eu falei Que eu nem lembro o nome Que é o estilista Vou ser eu Então eu tenho que colocar um super disfarce aqui, sabe? Uma coisa pra ninguém perceber que sou eu E pra isso a gente pode usar as novas roupas da atualização Então pronto Já terminei minha transformação Agora aqui quem fala é Jean-Pierre É... Oi, sou ela, estilista Tá, galera Essa imitação tá muito ruim Mas eu vou tentar fazer a menininha acreditar Que eu sou um grande estilista E eu vou fazer dela uma grande modelo Porque eu vi que realmente ela quer ser uma modelo E a gente precisa ajudá-la, tá bom? Então vamos lá Porque já deve estar chegando os participantes Deixa eu ver Ai, meu Deus Tá, eles já estão ali E o nome dela é Manuela Bem-vindos Bem-vindos Para o primeiro torneio de modelos do PKXD Oi, sou Jean-Pierre, tá? É, podem ver que todos gostam de mim roupas Mas agora, com licença Quem irá concorrer ao torneio? Hã? Hã? Eu, eu, eu vou Quem falou você, mocinha? Eu, eu Então pode ir para seu posto Mas já? Eu já não tenho que desfilar assim, do nada Só tem você para participar Ai, meu Deus Tá, tá, tá legal Eu vou me preparar, então Tá bom Borrou o sorteio Olha lá, galera Ela fez tudo que podia ainda Ela preparou uma coroa de flores Porque ela provavelmente não tinha dinheiro para comprar Uma daquelas de cristal, sabe? Então ela foi lá e colocou uma de flores Que ela deve ter pego na rua Mas tudo bem Agora, vamos lá dar uma nota para ela Ela já começou Muito bem, muito bem Olha só, mas que desfile muito bonito Hã? Olha só essa roupa Hã? Muito bem Todos já deram suas notas Mas eu ainda não pensei a minha Na verdade, a minha nota vai ser a mais alta de todas Ela só não pode saber E agora, vamos ao resultado Será que vai ter mais alguém participando? Será que vai ter mais alguém? Olha lá Esperem um pouquinho Esperem um pouquinho aqui do lado, Manuela Tem outra pessoa participando? Ai, tá, tá, tá legal Ai, eu espero que eu tenha me saído Olha, que roupa bonita, conceitual Com jacarrezinho nas costas Amei esse conceito Ah, tá bom Vamos ao veredito final Deixa eu ver se tem mais alguém para participar Tem sim, mais uma participante Olha, Manuela Você terá concorrência, hein? Ai, nossa Olha lá Nossa, e esse estilo bem despojado Com itens bem estilosos Unindo as corrores pretas com roxo Ah, mas foi desclassificada Pulou para fora da pista Aham, como assim? Uma menos, uma menos, boa Tá bom Então, veredito final A competição está entre Manuela E o ZJ69 Quem ganhar Irá ganhar o título de modelo Miss PKXD Irá se tornar Uma grande modelo Irá viajar comigo para Paris E assim virá uma modelo A representante das marcas E o resultado E o resultado Serra A vencedora Manuela Parabéns, garota Eu, eu sou a Manuela Eu, eu não acredito Sim Muito bem Muito bem Ai, eu estou muito feliz Nossa, eu não acredito Que eu ganhei mesmo Com o meu vestido Sem graça Ah, não importa Que o seu vestido É sem graça O que importa Numa modelo São o carisma dela O sorriso E a desenvoltura Na passarela Isso você tem de sorrobra Ai, é sério Então você gostou mesmo Sim Eu amei Pero agora Você precisa correr Para fazer suas malas E viajar comigo Ai, eu vou viajar mesmo Tá, tá legal Eu não tenho muita coisa Mas eu vou separar elas lá Tá bom Tá bom Eu já volto Ai, pessoal Ai, para que eu fui inventar Agora eu vou ter que manter Esse personagem aqui Que eu sou o Jean-Pierre E vou ter que levar ela para Paris E fazer ela virar uma modelo Mas, tudo bem O que importa é que a gente vai ajudar Aquela menininha Então, eu vou comprar a passagem E levá-la para Paris E se você quer ver a continuação Dessa história Onde ela vira uma grande modelo Deixa o like nesse vídeo E cometa a parte 2 Porque assim eu posso gravar o vídeo Beleza? E se você quer ver a passagem 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 Obrigado.